Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Prelude, né? O jogo aí do NBA 2K18, um pequeno... é um pequeno tira-gosto, né? Não é bem uma demo, é mais uma demonstração, assim, do my career, né? Porque não tem play now, não tem amistoso, não tem nada, né? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu achei desse Prelude E também eu vou testar um novo sistema aqui, um novo estilo de jogo, né? Eu falei pra vocês até durante o primeiro vídeo que eu tava em dúvida entre um, dois ou três estilos pro meu jogo principal, pra minha carreira principal, né? Então hoje eu vou testar pra vocês outro estilo de jogo, no primeiro foi Shooter Creator com três pontos, né? E dessa vez vai ser Shooter Creator com Driving Unfinishing, né? Que é um Shooter Creator com Slasher, certo? Eu vou falar pra vocês aí daqui a pouco mais sobre isso, beleza? Então caímos aqui direto na criação do jogador, olha aí, ó Primeiro foi esse aqui que eu falei pra vocês, né? Shooter Creator com três pontos Que foram os vídeos que eu já postei no canal e tal Foram com esse estilo Dessa vez eu quero criar aqui com os Slasher, né? E no terceiro vídeo eu vou testar esse aí, ó Passing com Ball Handling, tá? Shooter Creator com Ball Handling, que seria um Playmaker Ou Shooter Creator com... cadê? Aqui, ó Com Slasher, tá? Driving Unfinishing, né? Um jogador que consegue correr pra dentro da cesta e enterrar ou bandejar, digamos assim, né? Ele tem uma badge de Hall of Fame, dez de ouro Mediano no chute de três pontos Arremessa bem de média distância, né? Tem um bom Ball Handling É um jogador muito equilibrado também Um jogador que eu diria que tem esse estilo É o Demar DeRozan, né? Pode ser esse estilo aí É um jogador que arremessa bem de média distância Ao mesmo tempo Enterra e bandeja muito bem Aqui, ó O contrário, ó O contrário também é bem interessante, né? Só que aí ele piora um pouquinho o chute de três pontos Mas eu também achei bem interessante Tem três badge de Hall of Fame Cinco de ouro Tem um Posterizer Bem interessante Vai ser bem difícil decidir por qual aí, né? Então ficou assim, ó Shooting Guard, né? O SG 6.6 ali de tamanho 215 de peso O primeiro estilo é Shooting Creator O segundo é o Slasher, né? O Driving Unfinishing, beleza? Vamos então testar esse nesse vídeo E aí vai ter um terceiro vídeo testando outros Vamos lá, então Eu vou usar aqui o arremesso, ó Do Lonzo Ball É um arremesso que todo mundo quer ver Como é que tá funcionando, tá? Vou até arremessar um pouquinho pra vocês aqui E durante esse vídeo Que eu vou postar todos os jogos num vídeo só Durante esse vídeo, né? Eu vou falar um pouco pra vocês O que eu tô achando Desse prelúdio O que que eu achei, na verdade, do prelúdio, né? Dessa pequena demo do 2K18 Que eu já falei no último vídeo Eu não gostei tanto Mas eu vou falar os meus motivos Por não ter gostado Mas também vou falar dos motivos Por ter gostado do jogo em si, tá? Então Vamos direto pra partida aí Vamos lá É isso aí Bola rolando já Enquanto eu vou jogando aqui Eu vou comentando com vocês E aí vocês vão vendo também Como tá funcionando Esse estilo de jogo, tá? E aí vocês me falam Se vocês gostaram ou não Se eu tenho que continuar no outro Se esse tá melhor, beleza? Vamos lá Coisas que eu não gostei Nesse prelúdio, né? Coisas que, assim Eu esperava melhor Eu não esperava uma exploração Da vizinhança, né? Desse mundo da 2K Eu não esperava isso Mas eu esperava Que tivesse Mostrasse bastante coisa Olha aí, enterrada Que mostrasse bastante coisa, assim É... Do jogo em si, né? Não mostrou muito Como eu falei O meu maior problema Foi não ter mostrado muito O menu do jogo Né? Customização Informação Habilidades É... Tudo isso, né? O máximo que você vai chegar Nos estilos, assim De atributos As badges em si A gente não viu nenhuma Só aquelas do começo do vídeo Aí que vocês viram É... Não foi muito convidativo, não Pra quem não conhece o jogo Até falei no Twitter, né? Tipo Se tem alguém Se tem pessoas, assim Que não conhecem o jogo E vai jogar essa demo Pra se decidir Se vai comprar ou não Será que a pessoa compraria Depois desse prelúdio? Essa que é a pergunta, né? Porque se você comparar, por exemplo Com a demo do NBA Live Que foi completinha, cara Pô, teve vários jogos Vários cenários, né? É... Teve... Menu Teve caracterização Customização Teve tudo, cara Teve de tudo aí Na demo do NBA Live Então... Eu acho que comparando As duas demos A demo do NBA Live Tá muito melhor E se fosse assim Pra resolver jogando As duas demos Com certeza Eu compraria o NBA Live Cara Eu não tô indicando NBA Live pra ninguém Eu ainda indico NBA 2K Porque eu sei Que o jogo completo É melhor que o NBA Live Não tem muita comparação Por enquanto Só que se fosse uma pessoa Que não conhecesse os jogos Eu acho que ela compraria O NBA Live Enfim Esse foi o meu problema Com o prelúdio Agora vamos falar Das coisas boas, né? Enquanto vocês estão vendo aí O meu jogador É... No estilo novo De Shiro Creator Com o Slasher Eu gostei muito desse estilo Até foi olhar O que me recomendou Testar esse estilo também Ele... O jogo nesse estilo Ele gostou muito Se liga Se liga nesse estilo, né? Ele se... Se... Ele... Como é que eu posso dizer? Ele se... Se vira muito bem Dentro do garrafão, né, cara? Então é um estilo também Bem interessante Coisas que eu gostei, cara Definitivamente eu gostei Do arremesso Eu joguei bastante Dessa demo Joguei várias vezes Vários jogos Joguei também Lá no 2KU, né? Que é aquele treino lá Com o Cavaliz E o Golden State Definitivamente Eu gostei muito Do arremesso, cara E... Esse arremesso Estando na cabeça Aquela barrinha de força Estando na cabeça Eu acho que foi Uma sacada de match Da 2K Porque agora você não precisa Ficar prestando atenção No pé do jogador, né, cara? Você consegue arremessar Sem se preocupar Com a barrinha enchendo, cara E outra coisa também Olha Outra coisa também Que eu gostei Foi que tá responsivo O arremesso Porque O controle daquela Vibradinha Que eu já tinha comentado antes, né? Então Em alguns momentos Arremessando Eu nem tava olhando, cara Olha aí, ó Eu nem tava olhando Pra barrinha enchendo Eu já Já meio que sabia O quanto que eu deveria Largar O botão de arremesso Tá ligado? Então Definitivamente Eu tô gostando muito Do arremesso Acho que mudou bastante Outra coisa que mudou muito Foram as animações De drible De drible E de infiltração Olha aí Tá vendo? Olha só como é que tá tranquilo De fazer infiltração De vez em quando O cara consegue te parar Mas às vezes Você consegue passar Só utilizando Braços e o corpo Eu achei isso Bem legal Porque Tá mais Você tá mais no controle Olha lá Olha isso Olha isso Tava falando pra vocês Você tá mais no controle Da infiltração Tá ligado? Vou mostrar aqui de novo Ó Você consegue Tá vendo? Eu não fiz nem muitos movimentos Eu só acelerei O cara usou o braço E passou na infiltração Eu acho que Tá muito legal Essa foto de animação Na defesa Que antigamente No 2K17 Ó Se liga De novo Tá vendo? Como eu consegui passar Então assim Tá muito mais legal Sem essas animações De defesa Olha Step back Arremesso maravilhoso Então assim São coisas que eu tô gostando muito Acho que o jogo Tá bem fluido Cara Tá muito fluido Assim A troca de bola Assim quando o cara Troca a bola de mão Tá ligado? Pra correr Pra driblar Acho que tá bem legal O encontro assim Do corpo O físico Quando um corpo Encontra o outro Eu acho que tá bem legal Também Por enquanto Eu não tive muitas Provas assim Que vá contra isso Mas eu acho que tá bem bom Ó Ó Vamos dentro Vamos dentro Tá vendo? Tá bem tranquilo De fazer infiltração E mesmo com 55 de overall Que é como nosso jogador Começa aí Eu acho que tá bem legal Tá bem Bem bacana assim De se jogar Esse 2K18 E assim Numa forma geral Cara Olha aí No contato Numa forma geral O gameplay em si O gameplay O jogo jogado Tá ótimo Teve uma Um salto muito bom Do 2K17 É A CPU Que é a inteligência artificial Do jogo Tá muito bem Também responsiva Os caras no ataque Tão se movendo bem Os caras na defesa Não tão dando bobeira Tá bem legal Tá bem gostoso De jogar Em questão de gameplay Como eu falei Tá fluído Os movimentos Ó Se liga Vamos arremessar Se liga Excelente Então assim Tá fluído demais Os movimentos De drible Principalmente E também Uma coisa Que eu não gostava No 2K17 É quando você driblava Os caras já sabiam Pra onde você ia Aqui não Aqui tem aquele delay De milissegundos Que o cara não sabe O que você vai fazer Depois do drible E é até curioso Que tem muita gente Que comenta Ah Jota Teve um cara Que comentou Em vários vídeos Eu até agradeço A participação O cara falou Deixa pra arremessar Depois do drible Você espera parar E depois você arremessa E é exatamente isso Você consegue driblar E aí o cara não sabe O que você vai fazer Então você pode arremessar Então assim Teve um salto Muito bom De qualidade de jogo De gameplay Do 2K18 Pro 2K17 É claro que O prelude Teve uns problemas Como eu falei Mas são problemas técnicos Não são problemas do jogo Em si né Vocês não viram Eu reclamando do jogo Na verdade Só tem uma coisa Que eu reclamo do jogo Que eu vou reclamar agora Que é uma animação Muito Muito estranha Que acontece Quando você vai Olha essa infiltração Que acontece Quando você vai tentar Fazer uma infiltração É o cara meio que Te empurra E aí o cara Aí o seu jogador Tipo meio que Abre as pernas Assim e recua Tá ligado É uma animação Que tá acontecendo muito Não devia Tá acontecendo tanto Mas é uma animação Que tá acontecendo muito No contato Olha a bola pra 3 Maravilhosa A bola pra 3 pontos Lembrando que Eu tenho um over bem baixo Mesmo assim Eu tô acertando Alguns arremessos né Então assim No gameplay em si Eu não sei se é efeito Olha Daí Pra fechar o jogo baby Pra fechar o jogo De muito longe Eu não sei se é efeito placebo Que é aquele efeito Que eu achei tanta coisa ruim No 2K17 Que aí o 2K18 veio E eu acho que melhorou Muita coisa Então talvez eu tenha Que esperar o jogo lançar Pra eu ter uma certeza Do que eu tô falando Mas Falar pra vocês Que eu tô gostando muito Do gameplay Tô gostando muito Do jogo né O pelúcio teve alguns problemas Mas que foram técnicos Que não foram do jogo Enfim Agora eu vou falar pra vocês O que eu tô achando O que eu achei Na verdade Desse estilo de jogo Que eu escolhi aí Pra testar Cara Muito bem equilibrado né Eu já tinha falado isso Do Shuri Creator Com 3 pontos Só que o Shuri Creator Com 3 pontos Ele não tem A bandeja E a enterrada Que esse cara tem né Que esse estilo tem Então assim Quando o arremesso Não estiver funcionando Você precisa recorrer Olha Tá vendo E mesmo assim o arremesso Tá caindo Então É A maioria dos estilos Combinados com o Shuri Creator Está muito bem equilibrado Cara Eu aconselho a você Escolher um estilo de jogo Que tenha o Shuri Creator Como primário né Por exemplo Shuri Creator com Ball Handling Shuri Creator com 3 pontos Shuri Creator com Slash Shuri Creator com Defesa Enfim Coloca o Shuri Creator primeiro Porque Quando você coloca o Shuri Creator primeiro Ele tá dando uma equilibrada Muito boa no seu personagem né Você fica bom arremessando Fica bom Infiltrando Fica bom Defensivamente até É Fica bom De média distância Enfim cara O cara fica muito interessante Então Faça essa combinação aí Na sua carreira né Mas agora falando sério aqui Sobre esses estilos Que eu tô usando Gostei muito E tá só me deixando mais É Indeciso O que eu vou fazer né Eu vou testar ainda mais O passe com Ball Handling Depois desse vídeo E aí eu vou decidir Entre esses 3 estilos Mas se você quiser Já pode deixar nos comentários aí O que você tá achando desse estilo Se você acha que eu devo ficar com ele Se você acha que o primeiro né Dos primeiros vídeos foi melhor Com 3 pontos Deixe aí nos comentários Belezinha? Mas no momento Cara Tô gostando bastante E quanto ao time também Que muita gente Vem me perguntando Me dando dicas de time Galera Eu não quero ir pra um time Tão forte Né Mas também não quero ir pra um time fraco É o dilema né Olha Bloqueado Hoje não Jalen Brown Então assim No Twitter Eu já postei até Uma enquete lá Que tinha Celtics Pelicans Lakers E Spurs né Se eu não me engano Spurs Lakers Celtics E Pelicans É isso mesmo Foram os 4 times O Lakers venceu na votação Tá vencendo Na verdade Então tô bem em dúvida Em começar aí Um time forte Como o Celtics E o Spurs Ou um time mais fraco Como Pelicans E Lakers né Então Ainda não me decidi Beleza Mas no geral No geralzão Né Muita gente tá me perguntando Pô Jota NBA Live ou 2K É como eu falei Cara Eu compraria o NBA 2K Por quê? É um jogo mais consolidado No mercado É um jogo que tem Uma base online maior Né Você vai poder jogar Vários modos online Aí O My Park O My GM É O My Team né Então assim É uma base online maior Do que o NBA Live E é mais consolidado Os modos de jogo Né O próprio My Car Hero O próprio My GM O My League O My Team também É muito bem feito Todos os modos de jogo Do NBA 2K Mas com isso Eu tô dizendo pra você Não comprar o NBA Live Não cara O NBA Live Tá em reformulação Né Eu posso dizer O NBA Live Tá tentando Retornar ao mercado Depois de um ano Que eles ficaram fora Então Tem muita coisa Que tá em teste ainda No NBA Live O que eles vão deixar O que eles vão tirar Pro próximo jogo O que eles vão aperfeiçoar O que eles vão O que tá ruim Que eles vão tirar Enfim É um modo teste Se eu fosse você Eu esperava Vim uma Uma promoção Pra comprar A menos que você Tenha gostado muito Do NBA Live Então aí sim Então compra Eu gostei bastante E comprei Porque eu vou tentar Trazer pro canal Mas Se eu fosse assim Tivesse que escolher Entre os dois Eu ficaria com o NBA 2K E compraria o NBA Live Mais pra frente Numa promoção Aí Provavelmente Se bem que agora Tá em promoção Também Tá 140 160 reais Se eu não me engano Na PSN Pra quem comprar Agora Antes do lançamento Que vai ser dia 15 Quem comprou Antes do lançamento Vai ser dia 15 E aí tem aquela promoção Na PSN Lá junto da demo Enfim Enfim galera Deem minha opinião Sobre o jogo Sobre o prelude Sobre até A comparação Entre o NBA 2K E o NBA Live Pra concluir Sobre o estilo Eu gostei bastante Desse E eu vou pra falar E eu tô pra falar Até que eu gostei Mais desse Que eu tô jogando agora Do que eu gostei Do primeiro que eu fiz Que foi Shooter Creator Com 3 pontos Mas eu não sei não Eu gostaria de ser Um jogador mais arremessador Do que enterrador Tá ligado Ainda mais porque Eu gostei do arremesso Do 2K 18 Então talvez eu escolha O primeiro estilo Por causa disso Não sei não Deixa nos comentários O que você achou aí Na comparação Com os dois estilos Beleza? Bom já vou ficando por aqui Já falei bastante Nesse vídeo E no próximo vídeo Do 2K 18 Talvez eu teste O outro estilo Que é o Shooter Creator Com Ball Handling Que é o Playmaker Certo? Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo Valeu Fui Tchau 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 Tchau